Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa série de Achei na Play Store E galera, o seguinte, vocês não estão vendo aí o nome do jogo, mas eu vou falar pra vocês porque a tela é muito estranha É muito diferente do que normalmente nós conhecemos do McQueen Porque a tela já traz um pouquinho de medo, um pouquinho de terror, tem essa caveira aí ao fundo Esse jogo que nós vamos apresentar pra vocês hoje se chama Super McQueen Race Lightning Super McQueen Race Lightning E é um jogo um tanto quanto diferente que nós vamos descobrir então se é bom, se é ruim, falsificado ou não De cara você já percebe que sim, mas vamos ver, vamos ter a nossa própria experiência por aqui Get ready, ready, estamos prontos então, prontos pra começar aqui Vamos nessa, eu não sei, eu não faço a mínima ideia como é que tem que fazer aqui Eu sei que eu tenho que, ó o McQueen aqui ó Bati Eu tenho que pular então, get ready Como é que pula? Aí, boa Ih, nem vi isso aqui ó Eu não vi que tinha um espinho ali não Beleza, vamos de novo aqui Vamos clicar Que eu pulo Ah, não é difícil galera, mas tem que ter Calma, aí ó Já passei, passei a fase 1 Eu morri duas vezes aqui na fase 1 galera Vamos de novo aqui, agora estamos na fase 2 É, ao longo desse vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho do jogo Vou falar um pouquinho da jogabilidade Porque vocês sabem que a ideia dessa playlist não é nem fazer uma gameplay, não é isso A ideia aqui é mostrar jogos pra vocês que envolvem o Relâmpago McQueen Envolvem alguma coisa que diz respeito a carros da Disney E assim Ah, agora, ah beleza, aqui eu pulo É, e assim a gente vai identificando Porque o que que acontece galera As pessoas reclamam que existem poucas opções de jogos oficiais do Relâmpago McQueen ou da Disney É, carros, né, carros da Disney Pixar Existem poucas opções pra celular, jogos oficiais E aí a galera faz o que? Cria várias versões, vários jogos com a ideia do Relâmpago McQueen E até coloca uma foto do Relâmpago McQueen Ah, ou de algum personagem da Disney Pixar É, como capa do jogo pra dar aquela ideia ou a ilusão De que aquele jogo, ele é oficial Ou dar a ideia de que aquele jogo tem a ver de fato com o Relâmpago McQueen Por exemplo, o que que esse jogo aqui que vocês estão vendo que eu tô jogando pra vocês aqui Que eu tô indo até bem Eu tô já no nível 6 O que que esse jogo aqui tem a ver Oh, peguei uma velocidade boa aqui agora Ai, 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 calma, calma, calma Não é difícil Ah, agora ali diminui, entendi Ó, vocês estão vendo que de vez em quando aparece essa mensagem aqui Toda vez que eu concluo um nível Aparece essa mensagem, por quê? Porque galera, eu desligo a internet pra poder jogar esses jogos Uma vez que Ah, aqui Ah, beleza, agora a gente pula Eu desligo a internet porque é o seguinte Tem muita propagem Ai, ai, ai O espaço ali é muito curto pra pular Então a gente começa lá no início de novo Vamos nessa Então eu acabo desligando a internet porque tem muita propaganda E aí Eu consigo então jogar sem propaganda Mas aí, pelo menos nesse jogo aqui Todas as vezes que a gente morre ou acontece qualquer coisa Ai, passei, passei, passei Acontece qualquer coisa Você vê agora, por exemplo Agora viria uma propaganda Mas como eu estou com a internet desligada Não vem propaganda Então eu estava dizendo pra cada um de vocês aqui O que que esse jogo tem a ver Com o Relâmpago McQueen Ou a sua turma Ou os seus amigos Enfim Não tem nada a ver Porque o Relâmpago McQueen Faz parte desse cenário de terror Não faz parte desse cenário meio Pacabro Enfim Eles então tentaram trazer Um personagem icônico, né Conhecido Que é o caso do McQueen Para um jogo Enfim De terror Não é nem terror isso aqui Não pode nem classificar como terror, né Mas um jogo meio sombrio, digamos assim, tá Eu estou aqui já no nível 10 Eu vou explicar pra vocês um pouquinho do jogo Ou pelo menos a descrição dele ali Na Play Store, beleza, galera? E aí, qual é a ideia também? É porque vocês possam conhecer esses tipos de jogos E aí a opção de baixar ou não Jogar ou não É de cada um, tá? Você tem aí uma ideia Você pode então querer jogar Ah, eu gostei, Sainz Você não gostou, mas eu gostei Eu quero jogar Beleza De cara vocês percebem que não é um jogo oficial É um carrinho que a gente vai dirigindo Que eles colocaram ali Que dá aquela ideia Aquela sensação Que é o Relâmpago McQueen Mas não é oficial, beleza? O jogo em si é muito simples Porque tudo que a gente precisa fazer É pular Nem acelerar e nem frear Eu preciso Tudo que eu preciso fazer aqui É, ó Pular pegando aqui Ixi, cair, droga Nível 12 Estamos nível 12 É, precisamos pegar as moedinhas Basicamente pular aqui Não bater nos obstáculos E pegar o máximo de moedas possíveis Eu não vi lá no começo Se tem a opção da gente poder comprar outros carros Eu vi que tem a opção da gente desbloquear novas fases Isso eu vi lá no começo É, mas comprar acessórios ou novos personagens Realmente eu não vi Depois eu posso até dar uma olhada Estamos nível 13 já, pessoal Eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui Da descrição do jogo lá na Play Store Pra que você... Droga, caí no spin aqui Vamos tentar de novo É... O que é isso? Ai, ai, ai Bati aqui, ó É o 13 É aqui pra mim o 13 Aqui eu subo Beleza Falei quase que eu achei que eu fosse cair ali Vamos ver aqui Ah, não dá Eu morri no mesmo lugar, gente Calma Pera aí Eu preciso falar a ficha técnica aqui do jogo E eu não tô conseguindo pelo menos nem passar Aqui Daquela fase Calma, calma 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 Ai, é só Morri no mesmo lugar Que droga Vamos lá Ó, tá me trollando isso aqui, hein, gente Ó Acho que tá trollando isso aqui É, foi aqui, ó Aqui eu passei Agora eu passei Agora eu passei de boa Beleza Terminei Terminei o nível 13 Então, galera, é o seguinte Esse jogo tem lá na Play Store É, nota 3,2 Não é uma nota boa, tá De cara eu já falo pra vocês Porque um jogo pra ser classificado Pelo menos na minha concepção E vendo Outros jogos ali É, pra ter uma avaliação muito positiva É nota de 4 pra cima 4,1 4,5 Tem jogos até de 4,79 Esse jogo, então, tem nota de 3,2 E a descrição diz que É, eles estão falando Sejam bem-vindos a uma jornada É, de uma atmosfera diferente Uma aventura E na verdade a gente precisa limpar os caminhos É, dos itens pra ir pras corridas Talvez seja essa a fase desse jeito Eu não sei como são as outras Porque eu ainda não desbloqueei Na descrição Vocês também encontram lá Que basicamente é isso que eu falei aqui pra vocês O jogo é isso aqui Tem que ficar coletando as moedas Agora tem um detalhe interessante Eles prometem 110 níveis de dificuldades Que vão aumentando gradativamente Ou seja A ideia, à medida que você vai avançando de nível É que vai ficando mais difícil, né E aí, tem essa coisa É legal você ser desafiado Pra que você possa ir tentando A ideia deles nesse sentido é bem, bem legal Porque vai aumentando a dificuldade Igual agora eu tô morrendo muito E aí você se sente meio que desafiado E quer continuar Então, é legal Se realmente tem sempre morrido de novo Se realmente tem 110 níveis Eu não sei, beleza? Agora tem uma coisa muito interessante Que é preciso Deixar aqui Registrado pra vocês Eles falam Este jogo não tem nada a ver Com os jogos ou desenhos animados Do Relâmpago McQueen Não são os criadores do desenho animado E nem reivindico Nenhuma relação com ele Nenhuma compra no aplicativo E apenas prometem Muita aventura e diversão Beleza, galera? Então, é bem legal isso Da parte dos desenvolvedores do jogo Deixar bem claro Que esse jogo nada tem a ver Com o Relâmpago McQueen Também não precisa nem ser Um expert no assunto pra saber Que não tem nada a ver Mas eles fazem questão De deixar isso registrado O que é muito legal Porque muitos jogos Que a gente baixa Como eu falei pra vocês No comecinho do vídeo Olha que legal Ali a gente pega o impulso Bacana Ficou muito rápido Eu acabei batendo É bacana Porque alguns Eles se fazem passar Pros jogos oficiais Quanto na verdade Não são oficiais E eles nem deixam isso registrado E aí nesse caso A partir do mesmo lugar Nesse caso Os produtores então Deixaram registrado Que o jogo Que o jogo não é oficial E eles não tem relação alguma Com o Relâmpago McQueen Ou com a animação De carros Da Disney Pixar Isso é muito legal Ponto positivo Pra eles Beleza Bom pessoal É o seguinte Estamos no nível 17 já Como eu falei Em termos de desafio De você querer se desafiar É legal Mas o jogo em si Realmente Não é lá Essas coisas não Até porque Eu cheguei com muita facilidade Aqui no nível 17 Apesar de ter morrido Algumas vezes Como eu falei Não conheço as outras fases Então eu não sei O que esperar Aí fica a cargo de vocês Terem a própria experiência Beleza Eu acho que eu vou finalizar O nível 17 Vou encerrar esse vídeo Vamos ver se eu consigo vencer O nível 17 Consegui Serei o nível 17 Agora eu não vou continuar não Galera Vou voltar lá Bom Outra coisa Só assim Recapitulando pra vocês Eu desliguei a internet Pra poder jogar Senão eu ia ter muita propaganda E talvez vocês sofram um pouco Com isso também Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Da apresentação Desse jogo Aqui na nossa playlist Encontrei Na Play Store Super McQueen Race Lightning Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Compartilhe o canal Fala pras pessoas Olha Tem uma série muito legal lá Que o Science mostra jogos Da Play Store Beleza? A gente vai se ver muito em breve Um grande abraço E eu fui! Tchau! 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 Tchau!